O brasileiro já vai entrar no mês de maio com tarifas a mais para pagar. Por definição da Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária terá acréscimo de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. A conta de energia terá a bandeira amarela devido ao fim do período chuvoso. A notícia não agradou em nada os caxienses. E a coisa já está difícil, é cada vez que é mais difícil, rapaz, que é isso. O dinheiro da gente já é pouco. O dinheiro, um salário para a gente comer, calçar, vestir, comprar remédio, pagar água e luz, ainda vem um aumento desse, o que a gente vai fazer? A gente vai viver de quê? Dona Nubelina também discorda. Para ela, qualquer aumento já faz falta. O valor a mais poderia servir para aplicar em outras áreas. É ruim, né? É difícil, é difícil. Ela está pagando quanto atualmente? Eu? E é porque eu não tenho só mesmo geladeira em casa e uma televisão só. Paga, vende sempre pouco, é uma coisa assim, pois é. Mesmo assim, o aumento é inevitável. Por causa da bandeira amarela, a ANEL recomenda que o melhor para o consumidor é adotar hábitos que contribuam para a economia de energia. Tais como não deixar lâmpadas acesas, sem necessidade, tirar os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiver em uso, não deixar a porta da geladeira aberta, ligar o ar-condicionado apenas o tempo necessário para esfriar o ambiente, entre outras medidas simples, mas que podem fazer toda a diferença na hora de pagar a conta. Obrigada. 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 Obrigada.